A gente vê o grande apoio que eles estão dando para a nossa região, porque a gente sabe da suma importância hoje da duplicação dessa BR-364, que hoje para nós é um sufoco através dos tráficos das pessoas que vão de Alto Garça ou até mesmo de Jatai até Rondonópolis. A gente vê essa preocupação e hoje a gente está aqui discutindo isso, a gente já é uma esperança futura que tudo isso pode acontecer. Sem sombra de dúvida, benefício para todos os municípios. Sim, todos os benefícios, principalmente aqui para áreas de grão, que a gente vê é uma possibilidade muito grande e vantajosa até a LL lá, que é pertinho de Rondonópolis.